Olá galera, como vocês estão? Estamos aqui eu e o Moreno e o Matheus né, que o Matheus é o único que está no controle e dessa vez nós vamos jogar aqui no teclado e mouse a gente vai morrer muito com certeza, 100% servar isso aqui desculpa eu fui comer e apertei o botão na rada uma coisa que não dá pra fazer no controle que eu já falei pro Enzo é isso daqui Moreno Moreno, Moreno aqui ó ah calma, eu tenho que eu tenho que apertar outro botão calma ai que eu falei, começa e eu não vou dar item agora ó, olha aqui olha aqui ó se liga então tá, bora qual que é o botão de emote mesmo? qual? qual que é o botão de emote pra fazer emote mesmo? o que é emote? é esse daí que você fez essa dancinha B ah é eu vou pegar alguns aqui que eu acho que não é que tem emote ó olha aqui calma que é difícil aqui fazer alguma coisa hum eu tenho que fazer muito picareta cadê? e aí Matheus? oi 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 deixa eu, eu vou, eu vou eu não vou ver o Nether porque o Matheus já morreu lá cê vai voltar pra lá mesmo antes? vai, eu vou com você então pra te ajudar a morrer? papado, bateu Matheus traiçoeiro ó não, não apaga o foguinho azul não tá tão bonito que? tem uma fortaleza ali não vai nessa fortaleza eu já tô voltando pra casa não sou maluco? é aí galera talvez no próximo vídeo o o o o o o o o o não esteja jogando não sei é cê vai né como que o meu inventário está cheio caraca não dá pra ficar dois segundos no Nether que já ficou de noite eu fui pra lá tava de dia bonitinho e agora eu voltei depois de um minuto e já tá de noite cara eu vou aproveitar que tá de noite e eu vou minerar esse mundo gente esse mundo gente os troféus estão habilitados então talvez a gente consiga troféu mas eu comecei ele no controle e agora eu tô aqui no controle mas a gente jogou bem pouco né no controle é meio coração de vida o Matheus eu vou deixar o Matheus no modo visitante só pra... que botão que aperta? o Matheus é esse aqui ah tá não eu já tinha colocado o que a gente falou não lembro não aqui ó pronto Matheus você não vai mais poder bater na gente nem nada você vai ficar só olhando tá bom? vai tenta me bater tenta me bater palhaço mas não bate nele é mais boa uma coisa que é ruim do teclado e mouse olha o outro caindo ali uma coisa que é ruim do teclado e mouse é porque você tem que ficar segurando o shift você não pode segurar de uma vez no controle não no controle é só você segurar a bolinha apertar a bolinha aqui ele se matou você não tapa nele eu acho que ele tá botado ele tá falando muito coisa é que eu não tava sem nada então eu falei ah eu vou me matar mesmo eu tava com toda a vida tô com o sapinho pega madeira Matheus começa pegando madeira não eu deixei ele no visitante ai a gente vai cair lá? a gente vai cair lá? calma que eu tô fazendo o item que é muito mais demorado agora bora ui! meu picareta é? quer? quer ver minha porrada? eu acho que eu te bati sem querer ó Enzo, você pegou minha picareta? não e se eu pegar senão eu ia te dar eu toquei ela sem querer eu toquei ela sem querer mas ainda bem que aqui não tem saída ela tem algum lugar minha filha peraí gente, eu já tô indo aí ah não, tá comigo tá com você? mentira mentira ah, mentira quer que você tá comigo dá? mano, você é um jegue eu toquei sem querer é porque assim o W ele fica do lado do do Q e daí fica confuso porque o W fica do lado do Q tem que quebrar alguma coisa, velho não tem nada licença, Matheus nossa, tô tentando pegar carvão aqui sai ele não me deixou pegar carvão vou matar ele daqui a pouco sem querer olha, pegou meu carvão sai, Matheus eu vou te matar, ó tá bom ouro um bom começo pelo menos ouro posso quebrar alguma coisa? não não, não dá eu tenho um eu acho que tá bom de carvão agora a gente vem para a gente ver não por que? por que não? faz carvão fiz carvão pra caramba ah, velho o que que tu quer aqui, Matheus? boa sala eu não posso fazer nada você vai morrer você só pode morrer e comer mas você só vai comer se a gente dá comida falando em comida eu preciso comer mas eu não tenho comida caraca, por onde que você põe, Angel? achei tá carvão, acho que eu vou pegar só tô minerando que nem um profissional aqui eu tô pegando carvão aqui também eita moleque, que lugar é esse? jungle fica na sua fica na sua eu quero ver eu quero ver mas eu que achei caramba eu que achei, entendeu? deixa eu ver deixa eu ver Lorena, então você que ache ah, você que ache olha, tem redstone você que ache Lorena, eu vou te dar um tapa minha picareta de novo eu toquei minha picareta de novo eu toquei o enzo olha ali a redstone vou pegar tá bom tá bom peguei peguei então sai do mundo onde será que tem o maldito diamante? peguei redstone eu só quero achar diamante só isso eu só quero achar diamante só isso nossa, que eu toquei cair na lava o planeta lagou um pouco, morena eu também, eu percebi é oi gente, daqui a pouco eu vou finalizar o vídeo, tá? daqui a pouco eu também preciso comer na vida real e aqui no Minecraft ah, daqui a pouco eu também vou precisar comer aqui no Minecraft eu preciso, né, já Lorena, para de me seguir, cara ó, gente, cês tão vendo, né, cês tão vendo no vídeo eu acho uma coisa e o moreno vem seguindo, que nem um cachorro o diamante é meu, eu achei, o diamante é meu, eu achei, o diamante é meu eu não sei, tá ali ó, tem um diamante, é meu porque eu achei, é meu porque eu achei tá sim, gente, eu peguei o controle, eu peguei o controle ah só eu tô no teclado? não, agora eu peguei o teclado de novo eu preciso que você vá pra lá pra pegar o... oh, mano, será que tem algum botão que fica no shift pra tempão? pra um tempão? no teclado, não no teclado, não tem o próprio shift, mas é, daí cê tem que ficar segurando o que é um sa... ah tá, achei que fosse o Enzo, falei ferro diamante vai Enzo, eu vou voltar lá pro... ó galera, a gente vai finalizar o vídeo encontrando diamante vocês viu né, que quase caiu abigaiu lápis azule a minha bisavó que chamava abigaiu eu fiquei com... tá bom galera, ó, então galera, o vídeo vai ficando por aqui eu espero que todos vocês tenham gostado, se não gostarem, se vocês não gostaram tá tudo bem, porque eu tô brincando, mas tá tudo bem, se vocês não gostarem o vídeo vai ficando por aqui calma, deixa eu... falou e... tchau tchau